A gente fala agora de saúde, os casos de artrose, uma doença degenerativa que afeta as cartilagens. Tem crescido em todo o mundo. De acordo com o estudo realizado pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, aproximadamente um bilhão de pessoas vai sofrer com essa doença em 2050. Diante dessa projeção preocupante, é importante prevenir essa doença. Sobre o assunto, temos uma reportagem pra você. Dona Florenice vive com artrose há dois anos. Sofre constantemente com dores, especialmente na região da perna. Precisou buscar tratamento após ficar impossibilitado de fazer as atividades domésticas e, principalmente, o que mais gosta de fazer, exercícios físicos. Muitas dores e dificuldade de exercer minhas tarefas domésticas, como até o higiene pessoal também tem me incomodado muito. As minhas atividades físicas, como eu pratico muito corrida, caminhada, andar de bicicleta. Então, isso não consigo fazer porque as dores na minha perna, principalmente o meu lado esquerdo, eu acho o lado que foi mais afetado, onde eu sinto mais o incômodo muito grande. A dormida também é insuportável, levantar é insuportável. Então, tudo pra mim se tornou uma coisa insuportável. A artrose é uma doença degenerativa que acomete as cartilagens do corpo humano. Tem afetado mais de 9 milhões de pessoas anualmente. É caracterizada principalmente pelas fortes dores que provoca pelo corpo. É uma doença reumática osteodegenerativa em que vai tendo desgaste de cartilagem articular. Geralmente, as cartilagens de grandes articulações são mais acometidas, né? Como o joelho, articulação de quadril, as articulações de coluna lombar, ombros também são acometidos. Normalmente, a artrose primária, ela acomete principalmente depois dos 60 anos. Mulheres podem ser até acometidas um pouco mais, homens às vezes até um pouco, com um pouco mais de idade, em torno dos 70 anos. A enfermidade é responsável por 7,5% dos casos de afastamento no trabalho. É uma doença que, apesar de degenerativa, possui tratamento para diminuição de dores e para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. O tratamento medicamentoso é feito com analgesia, né? Com medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, para tirar o paciente mais daquele quadro de dor. E existem medicamentos com doprotetores para melhorar mais essa cartilagem perdida. O tratamento não medicamentoso envolve principalmente diminuição de peso, naquelas pessoas que estão acima do peso, para diminuir a carga nessas articulações, principalmente articulações de membros inferiores e coluna lombar. Então, a diminuição de peso é um dos primeiros tratamentos não medicamentoso. E exercícios físicos de alongamento, de flexibilidade, de fortalecimento muscular e exercícios aeróbicos também na ajuda da diminuição de peso. Estudos apontam que o número de pessoas com a doença vem crescendo constantemente e até 2050 haverá cerca de 1 bilhão de acometidos pela artrose. Para se ter ideia, somente no período de 1990 a 2019, ou seja, em 29 anos, houve um crescimento de mais de 113% no número de casos. Dona Maria do Rosário descobriu a doença aos 40 anos. Desde então, tem acompanhamento médico e faz tratamento com o uso de remédios regularmente. Ela diz que os procedimentos têm ajudado para a amenização das dores, mas que infelizmente segue sendo atormentada pela doença. Sinto muita dor nos ossos, já fiz exame, tomamos remédios, os ossos vão enfraquecendo e, por essa forma, tem que tomar remédio direto para poder amenizar. Só ameniza. Especialistas afirmam que alterações no estilo de vida são essenciais para o tratamento e, principalmente, para a prevenção da enfermidade. Está aí, gente, recado importante. Está aí também a Maria do Rosário, que é minha mãe. Ela topou participar dessa reportagem para te ajudar realmente com esse esclarecimento e essa informação de que é preciso, gente, cuidar dessa condição. A artrose é algo aí, é uma condição atrelada às cartilagens e tem batido a porta. São muitas pessoas. Essa projeção é preocupante, causa dor. Então, a pessoa precisa realmente procurar um tratamento para ter qualidade de vida. Então, a pessoa precisa procurar um tratamento para ter qualidade de vida.